o que é bonito bom então sei também só roda a vinheta aí vai sou muito aleatório às vezes o que fala com vocês é só bom de olhe e hoje elas trouxeram as vezes que para vocês só que dessa vez não é top survival é que como eu não sei já perceberam mas está saindo um vídeo top survival e o vídeo é aleatório então hoje é um vídeo aleatório é e no vídeo de hoje é que vai fazer o seguinte mas antes de eu falar de seu like se inscreve no canal para a gente chegar a 200 inscritos aqui então é como estava dizendo no episódio de hoje a gente vai se aventurar nos jogos 360 jogos o que acontece se a gente vem aqui buscar jogos e pesquisar minecraft não é assim minecraft lá meu deus só tem jogo bom você pode ver tudo original todos da mojang a gente vai testar alguns aqui só para ver de qual é que é então já deixa o like se inscreve no canal para chegar a ter inscritos então bora lá eu tô olhando o monitor que eu tô procurando cada cópia o bloc craft 3d nessa vai ser o primeiro que a gente vai testar já botei meu fone aqui play propaganda olha a tela inicial do jogo tá bonito não meu deus meu deus tem cobre inventário não tem cobre inventar meu deus parece uma carinha tá beijando o monitor olha isso a distância que eu tô do bloco meu deus que jogo perfeito esse aqui é melhor que minecraft a mentira que a água eu sei que esse aqui foi muito curto mas bora para o próximo porque esse esse aqui é impossível de jogar praticamente começar o parkour bora 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 meu deus meu deus foi muito alto eu vou conseguir nesse vídeo eu vou conseguir esse parkour não vai não ele não vai mas as vezes o personagem pula alto mas isso não pula a mentira não é não é curioso acho que vai green craft o vídeo qual é que é esse quiz e quanto tempo que diminui diminui o sol disso aqui meu deus tá o que que eu tenho que fazer morrer tá parece tudo um sistema de craft essa música tá muito alta tá cliquei ali ah eu coletei uma madeira aí eu consigo craftar uma madeira fazer stick mas eu preciso de outra acho que eu já entendi eu acho que eu já entendi todos os paranauê aqui para a coisa que fazer uma craft um treme eu acho que isso aqui não tem coisa suficiente agora que você faz a picareta mas consegue minerar a pedra o que é isso que tem esquilo minecraft um garfo vamos pegar pedra em dia vou levar picareta de pedra a gente pega aqui mais rápido carvão ok faz uma espada agora a gente consegue matar móveis e comida aí eu acho que tipo consegue consumir uma casa vai fazer a casa tá preciso aqui como é que faz aqui tá preciso de cinco desse equipe de nove pedras aqui vou pegar bastante pedra ferro só acho que já tinha pegado outro nem percebi e eu tava o jogo aí beleza já fiz aqui os ferros eu só preciso mas o fraco eu vou para a picareta de ferro eu acho que a gente já consegue fazer os muros necessários agora a gente faz uma porta já consegue fazer a base da casa ok agora a gente precisa fazer madeira faz bastante faz tudo madeira a gente faz isso aqui a gente faz isso aqui a gente faz isso aqui e esse aqui a gente faz isso aqui e esse aqui e esse aqui aqui é esse aqui onde eu preciso fazer isso aqui quatro Pronto, a gente faz isso aqui Fizemos a nossa casa, gente Olha que bonito É, galera, eu não sei se eu vou conseguir diamante nesse vídeo Mas espero que vocês tenham gostado Se você curtiu, deixa o like e se inscreve no canal Pra gente chegar, como eu sempre digo Pra gente chegar a 100 inscritos Então, muito obrigado por assistirem aí Então, espero que vocês tenham gostado Se você curtiu, deixa o like e se inscreve no canal Então, fui, falou, tchau Tchau